Eu queria muito uma análise, você como um jornalista com alguns anos, vastos anos de experiência, já passou por vários veículos de comunicação. A gente está vivendo um momento hoje no Brasil, político e principalmente de comunicação, que há uma mudança muito forte, porque se a gente analisar no passado, as sabatinas dos grandes veículos de comunicação, eles tinham uma importância significativa, principalmente na alteração, na mudança do voto. E hoje nós vimos, inclusive, o presidente da República e o próprio candidato do PT, e outros candidatos também, participando de podcasts, enfim, programas com menos formalidade, com audiência chegando a milhão de pessoas. Como é que você vê essa mudança hoje? Não era o que era no passado, né? Não, né, Paulo? Claro que... Bom, inicialmente uma boa tarde a todos os colegas. Mas é claro que a multiplicidade de plataformas hoje, ela muda todo esse jogo. Até porque essas muitas plataformas, elas se conversam. Então, uma entrevista que um candidato, por exemplo, concede ao Pânico, ou então ao Jornal Nacional, ou então à Fiesp, isso vai acabar reverberando de uma forma até mais ampla do que acontecia antigamente. porque até há pouco tempo, aquilo ficava restrito àquele único veículo ao qual ele falava. Hoje não. Hoje, rapidamente, isso se espalha, né, de uma forma muito mais instantânea, alcançando todo o país, as várias plataformas de comunicação, a uma miríade aí de veículos grandes, médios, pequenos, enfim. O fato é que hoje as coisas ganham proporções muito maiores de forma muito mais rápida. Por isso que também hoje os candidatos, os partidos e as campanhas remuneram muito mais profissionais especializados nisso. Na semana passada eu conversei, por exemplo, com, enfim, um profissional de uma agência que atende aí a candidatos, ele me falou que ele tem, que só no que eles chamam lá de mememeria, o departamento de memes, ele tem 15, 20 profissionais, na maioria jovens, pessoas com perfis aí um pouco mais exclusivos, né, porque não é qualquer jovem, tem que ser o jovem que se interessa por política, que conhece os personagens do jogo, para poder produzir aqueles conteúdos. Olha o presidente Bolsonaro, a campanha, o entorno da campanha do presidente, entendeu muito bem isso em 2018. E é verdade, naquele momento ele saiu à frente. E hoje todo mundo acabou, de certa forma, equilibrando esse jogo, tanto que a gente vê farto material espalhado aí de todos os candidatos.